Oi gente, tudo bem? Sem tanta enrolação, no nosso vídeo de hoje eu vou falar, afinal de contas, qual cimento usar para a fundação. Isso mesmo, gosta desse tipo de conteúdo? Não vai marcar bobeira, né? Se inscreva aqui no nosso canal para que você esteja crescendo, se desenvolvendo, deixando seus concorrentes de lado e facilitando a vida como profissional, não é mesmo? Você vai adquirindo conhecimento e crescendo como profissional. Meu nome é Vinícius Onelas, sou engenheiro civil, espero vocês no nosso conteúdo. Então, como falamos de cimento, principalmente concreto aqui, né? Ali na parte da fundação, ele tem que ter algumas propriedades únicas para que o seu concreto esteja seguro e não contaminado, com algumas impurezas do solo e tudo mais. São características únicas que ele tem que ter aqui. Mas, antes de eu falar qual é o tipo de cimento exato que você tem que utilizar, eu vou dizer aqui quais são, afinal de contas, essas propriedades que nós temos que ter nesse concreto. Vamos fazer o seguinte? Continua assistindo até o final, para a gente chegar nessa informação e depois ver as aplicações e o tipo de cimento utilizado. Vamos lá, hein? Então, essas propriedades nada mais são do que duas, basicamente. A primeira é, ele tem que ajudar a combater o processo de capilaridade do solo. Que é o quê? A água ou a umidade que está nesse solo, subir pela fundação, chegar até os pilares e querer, por capilaridade, ir para a parte interna da edificação. Então, se eu tenho um cimento que eu vou fazer um concreto que me ajude nessa questão, eu já estou economizando nessa parte de impermeabilização, que é caríssima, diga-se de passagem, fazer de outras maneiras. Eu até já falei aqui nesse canal sobre aditivo de cimento. Posso gravar exatamente qual é o aditivo para a fundação que eu falo para impermeabilizar essa questão e aí vocês vão entender melhor. E aí, qual é a outra característica que esse cimento tem que ter? Ele tem que obter uma resistência maior aos sulfatos desse solo. Os sulfatos nada mais são do que algumas coisas que estão ali dentro do solo, na composição química do solo, que podem atacar quimicamente esse concreto para fazer ele ficar daquele jeito poroso, parecendo talco, deteriorado, ou facilitar a microfissuração e aí a água vai penetrar na armadura, causando danos estruturais sérios. Então, as duas características que um concreto para fazer fundação tem que ter são essas. Uma melhor impermeabilização e uma melhor resistência aos sulfatos. Então, vamos começar a pensar nos sacos de cimento, traquês tradicionais que nós compramos, CP1, 2, 3, 4, 5. Você vê que, quando eles são aditivados, tem umas siglas depois dele. Por exemplo, nós temos o traço F, que tem o filler, o traço Z, que tem a pozolana, tem vários outros. Mas, depois deles todos, tem o número, que é a resistência esperada com 28 dias, e às vezes tem alguma coisa depois. Então, esse alguma coisa depois, se for RS, quer dizer que ele é resistente aos sulfatos, que eu acabei de falar agora. Aí, você vai falar, Ah, então eu posso comprar qualquer tipo de cimento que seja RS, ele já é resistente ao sulfato, vai me ajudar nessa questão da fundação. Aí, eu vou te responder a seguinte questão, não. Não é simplesmente chegar e comprar um cimento RS, porque ele só vai te proteger na questão dos sulfatos, mas vai te deixar totalmente vulnerável na questão da impermeabilização. Então, nós temos que ver um cimento que seja as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, para eu chegar nessa questão, eu vou pedir, né, dê aquele like aqui para estar ajudando a gente a estar crescendo cada vez o nosso canal, e eu sabendo que você, de fato, está gostando desse nosso conteúdo, daquela troca justa. Você dá aquele like, esse vídeo chega a novas pessoas, e o nosso canal ajuda a estar crescendo cada vez mais, dando aquele ânimo aqui para mim, para estar ensinando cada vez mais, passando o meu conhecimento para você. Tendo essas questões em vista, qual é o cimento que eu vou utilizar para fazer no concreto? Simplesmente, o nosso CP3, aí vem o número, pode ser 32 ou 40, RS. Pô, mas tem outros tipos, ele só está escrito RS, você acabou de falar que ele só é resistente aos sulfatos. Sim, só que o CP3, na sua própria composição, possui pozolana. E a pozolana é um aditivo ao qual ajuda no processo de impermeabilização desse concreto. Então, você tem as duas coisas. É a mesma coisa que eu te dizer, que você não vai comprar um CP4 e está pronto. Por quê? Ele só vai ter mais pozolana, mas não vai ser resistente aos sulfatos. O CP3, 32 ou 40, RS, é a opção correta quando eu vou fazer qualquer elemento de fundação. desde a minha viga baldrame, a minha sapata, bloco de coroamento, radier, tudo que estiver em contato com o solo. É o solo, já vou utilizar esse cimento. Tendo essa informação em vista, espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e não tenha marcado bobeira, não é mesmo, gente? Se inscrevam aqui no nosso canal e aí você vai estar acrescentando de mais conhecimento, deixando os outros para trás, se destacando e crescendo. Você é o profissional que eu estou olhando. Estou olhando direto para você. É você quem eu quero que cresça. Quem sabe se torne até um parceiro aqui do nosso canal e das minhas equipes de dia a dia, de serviços, projetos e tudo mais. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso tipo de conteúdo e vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!